Então, a Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural Salto do Norte vai ser sede a partir de amanhã até domingo do 2º Campeonato Brasileiro de Clubes Casais de Bolão. 11 times de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Paraná na luta pelo título. 22 atletas de cada time, 12 casais, que convivem juntos no dia a dia, que precisam se entender dentro da cancha. Mas será que alguém fala mais do que o outro? Pressiona o parceiro durante a partida? Ou existe sintonia? Para ter o resultado no jogo, a gente tolera algumas coisas e a gente faz o convivência melhor, o ponto ser melhor também. Durante o jogo, cada um cuida do seu jogo, porque se um ficar observando o jogo do outro, desconcentra e acaba jogando mal os dois. A responsabilidade aumenta por ser a sede, por ser o organizador de uma competição com 11 clubes. É muita gente envolvida. Com certeza a responsabilidade é toda da casa, mas a gente sabe que a gente tem grandes equipes que vêm aqui, que vão bater de frente com a gente, a gente tem essa ideia, mas a gente está treinando e a gente está pronto para ir para as canchas e fazer o nosso resultado valer a pena. A gente vem forte, vem em busca do título, acho que as outras, a gente tem equipes muito fortes que vêm disputar, o 15, por exemplo, é bicampeão seguido, ganhando em casa, ganhando fora, vem forte também. O nosso co-irmão aqui, que tem uma rivalidade grande, que é o Velha Central, também vem forte, mas o salto está preparado, está forte, a gente vai em busca do título. Na primeira edição, em Coronel Vivida, o Salto do Norte terminou em quarto lugar. Nosso outro representante, o Velha Central, acabou em sexto. Já o Mosquito, por sua vez, não passou para a próxima fase, ou seja, não ficou entre os seis melhores. O título acabou como 15 de Campo Bom, do Rio Grande do Sul. Presença confirmada aqui em Blumenau, a partir da próxima quinta-feira. A Copa NDTV de Bolão mostrou a força da modalidade na região. De quinta a domingo, a Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural Salto do Norte abre as portas para o público, para os amantes desse esporte tão tradicional, tão apaixonante, tão família. Nós temos a nossa pequenininha, que tem três anos, e quando a gente fala de vir para o Bolão, ela, mamãe, coloca a camisa do Bolão que eu quero ir junto. Então, a gente vai cultivar isso nela, para que a gente consiga passar esse amor para ela também, pelo esporte do Bolão. O Bolão é um esporte que faz amigos, né? Um esporte que você depende de você, não depende dos demais, né? Cada um faz o seu ponto. Se você jogar bem, é você que jogou. Se não jogou, foi você também. O Bolão é muito concentração, então é dia mesmo, o dia da concentração. Eu acho que é o principal, a concentração do dia, do momento, é que faz o ponto bom. É aberto, não tem cobrança de ingresso, não tem nada, tem a Copa, se quiser vir, né, aí se divertir um pouco com a família, pode vir. Com certeza serão bem recebidos e terão uma alegria muito grande em assistir os jogos aqui, vão se surpreender com a prática do Bolão. Obrigada. Obrigada.